Temos feito todos os esforços para atingir metas altas de vacinação, lembrando que para o Ministério da Saúde a meta é de 90% da primeira e segunda dose. Então nós não paramos, o nosso movimento é contínuo, por isso a Semana E, uma forma de estimular as crianças que estão na escola e seus pais a autorizarem a vacinação delas nesse lugar que é tão acolhedor. Música